Tudo bom, pessoal? Eu vou contar pra vocês uma história que eu recebi agora, nessa semana, dois dias atrás. Uma amiga minha que mora em Massachusetts, Boston, ela me mandou diversos screenshots de pessoas que começam a postar no TikTok. TikTok que virou aí... As pessoas acham que o TikTok é um outdoor de coisas boas, né? Daquelas coisas que elas querem postar ali. E elas acabam postando e acabam fazendo grandes besteiras. Ela me mandou umas quatro, cinco pessoas ali que postaram querendo ostentar coisas, mostrar carro, mostrar bolsa, mostrar o que for. Eu cresci ouvindo meu pai falar que quem realmente tem alguma coisa, seja financeira, seja cultura, seja... Quem realmente é aquilo, ele não precisa ficar se afirmando pros outros. Ele não precisa ficar mostrando pros outros. Se eu tenho uma casa boa, bonita, bacana, eu não preciso mostrar pros outros que eu tenho pra que eu me sinta melhor. A menos que essa pessoa não tenha aquilo e ela precise demonstrar pros outros que ela está melhor do que realmente ela está. Então é isso que eu penso. Quando eu vejo essas pessoas ostentando muita coisa, querendo mostrar carro, querendo mostrar a casa, querendo contar dinheiro na frente dos outros, isso é uma necessidade de autoafirmação absurda. Eu enxergo exatamente o contrário, tá? Se você precisa mostrar dinheiro pra alguém, dizer que você está rico, sair ostentando notas de 100 dólares na mão, você não tem isso no banco. Porque quem tem isso no banco não quer chamar atenção. Eu vi isso e fiquei um pouco preocupado, porque dessas 4, 5 pessoas, umas 3 ali eram mulheres que trabalhavam fazendo limpeza de casa e estavam mostrando. Olha o carro que eu comprei, olha isso que eu comprei, olha aquilo que eu comprei. Além de ser uma grande idiotice isso, isso acaba estimulando a imigração ilegal, porque as pessoas acreditam que aquilo é verdade e aquilo não é verdade, tá? Então eu vou fazer uma conta aqui pra vocês entenderem. Imagina, você vai achar por muito menos do que isso. Em 2010 eu já escutava essa história. Não, vou pros Estados Unidos pra fazer limpeza, vou ficar rica fazendo limpeza, vou fazer isso, vou fazer aquilo. 2010, tem 12 anos atrás, ou seja, você já tá 12 anos atrasado. As pessoas já vieram naquela época, tá? Pra fazer isso aí que você tá querendo. Hoje, você vai competir com 200 mil pessoas que querem fazer a mesma coisa e vão subprecificar ali pra pegar o cliente que você tá querendo fazer. Então antigamente você fazia aí, eu via as pessoas cobrando 100, 120 dólares por dia de trabalho. Dia na verdade não, elas limpam por duas horas, três horas no máximo. Tchau, né? E não é aquela faxina detalhada que nem no Brasil com escovinha. Não, é limpar por cima, dar uma geral, aspirar a casa e acabou. Passar roupa, nem pensar. Se quiser passar roupa é outro valor em outra hipótese, tá? Mas antigamente se falava em 120 dólares. Hoje eu vejo muitas pessoas pedindo 80. Eu pago um pouco mais pra moça que limpa a minha casa porque eu confio muito nela e eu gosto muito do jeito que ela faz. Então eu prefiro não ter preocupação e confiança nela, né? Eu prefiro ter a confiança e deixar que ela cuide de tudo. Deixo a chave com ela, não tem problema nenhum. Mas a gente vê muita gente falando aí não, porque eu tô ganhando 300 dólares por dia, 500 dólares por dia, ah, eu tô ganhando 600 dólares por dia. Isso não acontece porque humanamente é impossível a pessoa fazer um negócio desse. Só pra você ter ideia, eu tenho alguns amigos que moram ali em Orlando, um pouquinho pra baixo de Orlando ali, eles estão pagando 40 dólares por dia pra moça fazer a limpeza. É uma limpeza de uma hora, mas tudo bem, é uma limpeza. Dependendo de quantas pessoas tem na casa, é uma ajuda sensacional, né? Se você falar isso aí, 80 dólares por dia, a pessoa chama a cada 10 dias, dá um jeito numa casa. Se for numa casa pra duas pessoas, dá um jeito, sim, com certeza. Imagina isso, quantas limpezas por dia essa pessoa precisa fazer pra realmente ter um salário aí que justifique. Fisicamente, como que essa pessoa fica? Você não vai almoçar, jantar na casa dos clientes, você vai comer no seu carro, você vai comer o que tiver, o que der pra fazer, e rapidinho. E fora o deslocamento, né? Às vezes uma casa pra outra são 50 minutos, uma hora, aí pra você voltar pra outra é mais uma hora. Então, tem toda essa matemática aí que não é bem real isso. E aí você fala, poxa, dá pra eu ganhar dinheiro pra me virar? Bom, se você não pagar imposto, você já não está legal, vai não pagar imposto e vai ter mais uma irregularidade aí nessa situação inteira, talvez o dinheiro dê, sim, pra você sobreviver. Mas não imagina que essas pessoas vão andar de megacarrão ou que as pessoas gostam de ostentar, né? Esse tipo de coisa. Mora numa casa ou faz isso, aquilo. Não é bem assim que as coisas acontecem. E outra, carro nos Estados Unidos não é sinônimo de status de jeito nenhum. Se vocês entrarem no site da Maserati aí, vocês vão ver as gibs sendo vendidas aí por 500 dólares de leasing por mês, financiamento, dependendo do crédito e descordo da pessoa, até menos do que isso. Então, você pensar que o fato dela trabalhar, ganhar aquilo ali é uma demonstração de status, isso é uma grande ilusão, porque o custo de vida nos Estados Unidos ele é proporcionalmente caro. Então, pra você conseguir juntar dinheiro, você tem que morar num lugar muito afastado, num lugar onde você vai pagar um aluguel barato, vai ter ali uma zero de condição de ostentar aquilo, porque se você mostrar aquilo na internet aí é que as pessoas vão deixar de admirar vocês, as pessoas vivem hoje pra postar fotos bonitas como se elas fossem felizes o dia inteiro, né? Como se elas fossem aquilo, aquela imagem feliz, com aquele filtro feliz, ou se realmente o reflexo das 24 horas da vida dela e ela tem a necessidade de mostrar aquilo. Então, gente, tomem bastante cuidado com esse tipo de coisa. Se as pessoas estão ostentando muito, estão mostrando muito, querendo demonstrar demais, isso é o primeiro indício de que essa pessoa tem uma autoestima muito baixa e que ela precisa da aprovação dos outros pra que os outros referenciem aquilo que ela está efetivamente tentando demonstrar. Que eles realmente acreditem naquilo que ela está realmente tentando mostrar, que ela realmente é bem-sucedida, que ela realmente é rica, que ela realmente é milionária com mil dólares, dez notas e cem dólares na mão. Isso nos Estados Unidos acaba assim, muito rápido. Então, uma realidade e eu gostaria que as pessoas começassem a entender que isso não é uma realidade. Aceitar que as pessoas venham de forma ilegal pros Estados Unidos, cada vez mais o cerco vai fechar e cada vez mais as pessoas vão ter que abandonar aquela ideia de que, poxa, não existe mais o sonho americano de ficar milionário do dia pra noite e vir. Não, você vai ter que trabalhar muito e hoje você trabalhar muito sem uma perspectiva de regularização, de estrutura, de pé no chão, isso cada dia a mais está distante. Então, tenta se estruturar, tenta pensar, tenta avaliar, tenta enxergar o que é real e o que não é real. Certo? Grande abraço a todos, muito obrigado de novo, deixa aqui no comentário do vídeo o que vocês acham. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.